Eu adoro o trabalho do Cuiabano, porque eu tenho certeza que muitas coisas chatas da vida, se tivesse o Cuiabano do lado, ficariam mais legais, porque a locução do Cuiabano deixa qualquer coisa legal. Dá uma olhada. Cinco coisas que ficariam melhores com locuções do Cuiabano Lima. Drive-thru! Oi, amigo! Me ajuda aqui, por favor? Oi, tudo bem? Então, o pedido é com ele aqui. Não, mas não era o pedido na hora. Era para... E o nosso novo lanche com bacon? Quer experimentar? É certo quando provar. Você vai adorar. Entope a veia e você pede um atestado. E do emprego você vai faltar. Nossa, gente, meu emprego não é lá aquelas coisas, mas Deus me livre. É a única coisa que eu tenho. Telemarketing. Esta ligação está sendo gravada. Me responda, por favor. Está satisfeito com seu plano, senhor? Me fale seu nome e sobrenome. CPF RG. Sua ligação é importante para nós. E seu problema eu vou tentar resolver. Palaçada, eu vou assinar com a concorrência. Metro! Alô, galera do Metro, preste atenção. Próxima estação, Consolação. Eu não sei se alguém te passar a mão. GPS! Oh, meu Deus. Onde que é isso? Em 500 metros, curva à direita. Se a mulher ligar, despista. Se a acompanhante não der desconto, insista. Que mulher, cara? Se a mulher ligar de novo brigando, desista. Desista? O que esse cara está falando, velho? Sabe, eu vou para a esquerda aqui. Não estou nem aí. E avião! Preste atenção, minha gente. Em caso de despressurização da cabine. Ai, ai, ai. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Se ainda você estiver respirando. Puta merda. Ajuste o elástico sobre a cabeça e respire normalmente. Se de nada resolver, essas horas você já está todo cagado. E reza para não morrer. Oh, dá para calar a boca e deixar a gente morrer em paz? Não, não. Não, não.